Tato Peba Pebão Pega o pau Vem Ó o bichinho Vem Thor Vem Tato Brabão Pega Vem Aqui ó Pega Vem Tato Peba Tato Peba O bichinho tá brabo Peba Deixa o bicho ir embora Matar pra quê? Não, matar não Faz lá o jeito que ele é brabo Vem ó Ele é brabo Que é o pebo Olha como é que o bicho é brabo Vem a cadeira pro outro lado Vai lá pra beira do vinho Vá para pro mato Vem 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 Sai daí Anda Sai rapaz Pera, é isso? Cáite aí!